Eu vou pegar um taco pra biquete, sair com a música e tomar prazer Eu vou pegar um taco pra biquete, ele vai dar uma tacada na barata Ele vai dar uma tacada na barata dela, ele vai dar uma tacada Eu talvez esqueci de casa, a barata da vizinha tá na barata Eu talvez esqueci de casa, a barata da vizinha tá na barata Gente, a gente tem um ator aqui de filme, de desenho Diz aí, pede frito que tu vai fazer, eu vou comprar um galo pra me der Diz aí, pede frito que tu vai fazer, eu vou comprar um galo pra me der Ele vai dar uma madrugada, ele vai dar uma madrugada Eu vou dar uma madrugada na barata dela, eu vou dar uma madrugada Eu talvez esqueci de casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diz aí, pede frito que tu vai fazer, eu vou comprar uma pistola pra me der Diz aí, pede frito que tu vai fazer, eu vou comprar uma pistola pra me der Que cabra ignorando e tá bichinho Ele vai dar uma pistolada na barata Ele vai dar uma pistola Ele vai dar uma pistolada na barata Até lá Se eu cheguei, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei, a barata da vizinha Diz aí, pede frito que tu vai fazer, eu vou comprar uma metralhadora pra me der Diz aí, pede frito que tu vai fazer, eu vou comprar uma pistola pra me der Ele vai dar uma tatatatatatatata Ele vai dar um rato para na barata Ele vai dar uma medalhadora na barata da vizinha Ele vai dar uma medalhadora pra barata Olha aqui, Arlete, olha aqui, Arlete! Todo mundo assim! Nossa!